Olá! Sejam bem-vindos a mais um Play Responde! Eeeeeee! Edição mais do que especial, porque já estamos no playoff e já começamos o nosso playoff. Tá feliz de ver? Eu tô super feliz. Ok. E a gente já vai falar sobre essa questão playoff. Como vocês estão se sentindo? Desde que todos pensam que vamos perder para todos, porque nós éramos o pior time, mas nós ganhamos. Como vocês estão se sentindo sobre vencer? É novo? Como essa sensação de vencer? Sim, é novo. É meio novo, na verdade. Mesmo os jogos que nós ganhamos no final da temporada. Parece que nós estávamos perdendo. Mesmo que nós ganhamos. É um bom sentimento. Ok, bom sentimento. E as pessoas ainda querem saber sobre Lee Sin e Ari. Porque vocês ainda insistiram sobre esses picks. E quando? E quando? É uma estratégia para esconder outros picks? Eu sei que vocês sempre respondem isso, mas as pessoas querem saber. Deve ser o cara da Laude infiltrado falando um negócio disso, tá ligado? Imagina. Não, é uma estratégia. Mas esconder os outros picks. Pegar a Ari e ele sim. Basicamente, é uma estratégia para esconder os picks? Ou é só uma música de conforto? Então... As pessoas, essas picks são fortes. Você tem que jogá-las. É tudo. É tudo. É uma estratégia. É meta. É um bom campeão. Um bom campeão. Um pouco de tudo. Todos os caras reclamam quando joga de Maokai. O El peguei coisa nova. Aí eles ficaram, pô, joga de Maokai só. Aí quando a gente comece a jogar de Lee Sin e ganhar, eles querem que a gente troca. É que, mano, o El meta é o que a gente tá pronto. Então tipo, pô, não é porque jogou um joguinho mal ali. Tipo, primeiro jogo. Jogou mal, não dá pra jogar mais na série. Não pode perder a confiança assim, tá ligado? Tem que ir pra cima e embaixo no que é. Por que você sente que, às vezes, nós fazemos um joguinho e o que fazemos no jogo não se encaixa com o nosso joguinho? Vamos dizer que nós temos um joguinho de escala, mas nós lutamos o primeiro dragão e perdemos o jogo. Talvez uma falta de compreensão das condições de ganho, ou apenas um erro simples. Acho que é o que você falou. Entender também a condição, tá ligado? Falando assim, eu lembro muito do jogo 2, que eu hitei o Drake lá com Zera e Lulu. Tipo, a Zera e Lulu, quando elas pegam o ult, é muito forte, tá ligado? Eu tinha que esperar esse momento pra bater, só que eu fiz antes. Porque eu achei que era uma oportunidade. Só que tem oportunidade que você não deve pegar, tá ligado? Porque você tem uma condição certa de ganhar, então você tem que se basear nela. Esse é o dilema do LoL, né mano? É. Às vezes você tem uma situação que é 70-30 pra você, mas aí antes dela aparece uma que é 60-40. Aí você quer. Você fala, acho que eu posso. Aí você pega e dá ruim. Então às vezes você tem que esperar só o garantido, tá ligado? Mas às vezes também, muitas plays que a gente fez, que vocês não vão saber porque deu bom, então vocês não percebem. A gente talvez não merecia, mas a gente achou uma oportunidade e acabou pegando. Então, esse é o dilema do League of Legends. Por isso que lá é difícil. O dilema. O que fez vocês acordar no terceiro jogo? Alguém gringou vocês? Na verdade, eu acho que o segundo jogo foi mais ruim. E eu acho que todos sabem que nós perdemos apenas por um erro. O Drake foi enorme. Então, eu acho que todos estão calmos. E todos sabem se você joga melhor, se você joga em nossas condições. Nós vamos fazer um bom jogo. E eu tento dizer que isso perde mais sobre nós, sobre nosso erro, do que os inimigos jogarem bem. Então, no terceiro jogo, eu acho que nós só jogamos melhor. Isso é muito importante. Porque se você perde e você sente que você não pode ganhar porque os inimigos estão melhores, é um problema. Eu sabia exatamente porque a gente perdeu o jogo 2. Não atirando mais cara, mas era só a gente não fazer aquilo, entendeu? Que ia ser outro jogo. Então, para o jogo 3, eu pensei, a gente não vai fazer m**** e provavelmente a gente vai ganhar. Vocês deram o 90 a 10 para eles ali no... É... Pareceu uma chance... Pareceu muito para mim não, Cacá. Eu subi falando que... Tem certeza? Não, mas vocês demoraram para responder. Estão opinando do game. Eu falei, dá para bater no Drake? Você me falou, dá para bater no Drake? Aí eu perguntava, vocês estão me ouvindo? Você perguntou isso? Quando a situação já está esquisita, tu fica pensando, né? Não, vocês estão pensando, c****, será que dá? É tipo isso, mano. Está vendo alguma coisa que eu não estou vendo? Não sei se dá. Kuri, você ouviu o Cacá naquele jogo do Drake no segundo jogo? Não. E você queria lutar? Eu não sei, mas eu confio no Cacá e eu segui ele. E você morreu. Esse é o problema. Titan, as pessoas querem saber por que você não está fazendo play de highlight. Cara, porque eu acho que o dia em que o Cacá está tendo mais espaço para jogar agora. Conforme os picks eu tenho que respeitar também, né? Eu não posso ultrapassar o que a nossa comp exige. Tipo, estou esperando os timings certos de fights só também. Eu acho que ainda estou cometendo muito erro ainda, antes dos objetivos. Usar, por exemplo, o ult antes do objetivo que é importante. Os outros estão aparecendo mais. Eu acredito que o Jinkiel e o Cacá estão jogando melhor. O Wiser também. É questão de Champions, né? O jogo está rodando muito Mid-Jungle. Exatamente. Então não tem muito o que eu fazer de zero contra o Varus. Porque eu tenho impressão em mim, então... Provavelmente você deu azar, né? Porque o segundo jogo seria o jogo para fazer a play 1v9, né? Com zero e lube. Seria o... O Pentakill que o Cacá não queria. Uma 10. Vocês já tem um time favorito? Ou um time que você gostaria de enfrentar na final? Mas se você tivesse que jogar na final este weekend e você tivesse que escolher um time, qual seria? Nós deveríamos escolher o pior? Ou... O que você quer jogar contra? Talvez você gostaria de ganhar a revenge contra o Loud. Eu quero ganhar contra o Kidd, na verdade. Porque o último jogo foi tão ruim. Eu quero ganhar com o Kidd, na verdade. Eu realmente quero mostrar o nosso nível e o que nós melhoramos. Porque... Eu quero dizer que nós somos melhores do que eles. E eu queria jogar contra eles, então... Nós poderíamos ganhar a revenge. Eu vou rephrase a pergunta, então. Vamos para a final. Quem você acha que vai ser nosso inimigo? O inimigo? Eu acho que vai ser Louto. Wizer? Louto. Kuri? Louto. Dois Pesos de João Rei. Eu ia falar logo, ele derrubou ele. Cláudio ou Hedge? Acho que Hedge também. Hedge também. Hedge não é bom. Wizer, o que você pensou sobre suas piques? Estou feliz? Você joga em Tank, Gragas? É divertido? Gragas é muito bom jogar. Cheiro de Gras é divertido. É divertido. Eu joga Gragas... Two times Gragas? Renekton. Ah, Renekton. E Nar. Não. Eu deveria jogar o que o meu coach me deu. É. E é bom. Você joga muito diferente. Eu deveria jogar bem com o que eu tenho. Não é só... A gente quer só jogar a arma. Que são perguntas especiais da DoorFlex Uno. Êêêêêêêêêêêê! Que é quem está ajudando esse time a efetivamente enfrentar e tancar as dores de cabeça dos play-offs. Que não são poucas, né? Porque play-off não é fácil. Nos desafios da competição, o que mais ajuda a tancar o dia-a-dia de tensão? O que vocês fazem para relaxar? Fala de... No dia de jogo assim? No dia-a-dia? No dia-a-dia, dia de treino. Os treinos, assim. É, porque é dia de jogo. Mas acho que pra aliviar a tensão ajuda a ser confiante, tá ligado? Então, tipo, se você souber o que você tem que fazer, ajuda você a estar mais confiante na hora do jogo, que ajuda a aliviar a tensão também. Então, alivia a tensão treinando mais, jogando lá. É, basicamente. Se você se sentir pronto pro jogo, você acaba aliviando um pouco a tensão, nervosismo, porque você sente, mano, tô bem, tá ligado? Não sei o que eu tenho que fazer hoje. É, assisto muito bem de LoL também. Gosto muito bem de LoL também. Batalha de Rima e vai assistir Highlight de futebol também. Highlight de futebol, Antônio. Highlight de futebol, Antônio. Highlight de tudo. Highlight de tudo que eu gosto. Fior que eu assisto muito também, juro. Tá bom, nossa segunda pergunta, Dorflex1, é, pra vocês, qual é a maior dor de cabeça na vida de um pro player? É só a pressura do wizard para mim. Ah, sim. Pressura do wizard. Result. Result. Ah, entendi errado. Pressura do wizard. Que bizarrice ele acabou de falar. Jeroz, Gandalf. Vocês acham que é mais do resultado, é mais uma pressão interna, uma pressão da torcida? De cabeça, você tá treinando bem, você vai pro stage e você performa que nem um idiota. Acho que é uma pressão interna, assim, né? É chato. Porque quando você compete, tipo, só o primeiro lugar importa, né? Então, como é que você tenha feito uma trajetória muito boa, tal, se você não chegar no final e ganhar... É um sentimento muito triste, né? Você dedica metade do ano inteiro pra aquele momento, e se naquele dia vocês não performam bem... Pois é. Nossa terceira pergunta do Orflex1 é qual campeão costuma dar mais dor de cabeça durante as partidas pra vocês? A área do chiqueira. Pra mim eu sei, mas pra torcida, a área do chiqueira. Pelo jeito. Contra, né? É, acho que essa foi a intenção, mas... Solo kill, eu odeio já contra a Kaique. Chaco. Chaco é ridículo. Todo level 3 eu morro. É, no mídia é ridículo. Não, não tem o que fazer. Ele tá sempre ali. Eu não tenho onde guardar. Não tenho o que fazer, eu vou morrer. Eu só morro. O meu é Rengar. Rengar é agitado também. E no competitivo. Pra esse aqui é Thalia. O meu aqui é Sante 200%. Pra quem? Thalia vai pro aqui do jogo. Você não gosta de Thalia, jogando contra Thalia? Não. Quem é Anoim? Pra você é o mais Anoim? Sim. Ok. Se não é meu nome, é Lucian. Ah, juro é Lucian. Pra mim é Anoim. Ah, acho que Lucian é muito Anoim. Lucian me faz... Eu não estou jogando com ele. Porque você não pode lhe atrever? Você pode lhe atrever e Lucian decidir ganhar o jogo ou não. Acredito. Especialmente com Anoim. O Leblanc é muito chato pra mim também. Quando o Leblanc é meta, eu acho que é muito chato porque... Parece que toda hora, toda lane, toda wave tem alguém lá. É muito difícil, você se sente muito impressionado, tá ligado? Atualmente Maokai, não? Maokai é muito chato. Maokai AP. Quando ele fazia um AP, era insuportável. É verdade. O Maokai é nosso amigo. O meu seria Nico, eu acho. Nico é chato mesmo. E com essa participação mais do que especial de DoorFlex Zuno, o nosso bem responde chega ao final. Aaaaaaah. Muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado por assistirem nossas jogadas nos play-offs. Não esqueçam que comentar o que vocês acharam desse vídeo, comentar o que vocês acharam do jogo no final de semana, expectativas pro próximo, ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar o like e a gente se vê semana que vem. Tchau tchau. Tchau. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma